Grafito, nas paredes do tempo, o meu roteiro de dispersões, sem ponto de chegada. E, diante dos resíduos de minha poesia decantada, percebo que quanto mais vasculho o meu caderno de equívocos, mais me descubro e menos me conheço. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje, com muita satisfação, venho lançar oficialmente na internet o meu novo livro de poesia, Cartografia do Ser. Livro que acabou de chegar da gráfica e que, claro, não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês. Ao longo do vídeo, eu deixarei aqui as informações a respeito de como você pode fazer para adquirir a obra. E, como sempre faço, já peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! Cartografia do Ser é o terceiro livro de poesia que eu publico. Já tinha publicado, em 2010, Suspiros Malditos, um livro mais simples que eu sabia quando publiquei que não tinha um grande trabalho estético com as palavras, mas que eu quis na época publicar porque trazia em si todo um jorro de sentimentos da fase final da minha adolescência até o início da fase adulta. e que eu não queria deixar de publicar, de ter em livro. Mais tarde, publiquei As Nuances do Mel, aqui sim, já um livro mais maduro, um livro mais consciente do trabalho poético, um livro em que eu já tinha adquirido o domínio da arte da escrita literária, né? Claro, alguns poemas mais precários, outros poemas bons. Eu acho que o interessante, quando a gente é, ao mesmo tempo, escritor e crítico literário, que a gente pode avaliar a obra da gente, isso é bom e é ruim também, né? Porque a gente se cobra muito. Mas a gente, isso faz com que percebamos tanto os pontos positivos quanto negativos da nossa escrita, que saibamos reconhecer os bons poemas que escrevemos e onde podemos melhorar ainda. Ainda que não consigamos, porque assim todo crítico literário era um grande poeta, o que não é necessariamente verdade. Ainda que não consigamos, nós sabemos onde devemos melhorar e seguimos sempre nessa busca, né? Enfim, e oito anos depois do lançamento do último livro de poesia, venho com cartografia do ser. Já estava na hora, né? Há muito tempo eu queria publicar, mas ficava naquela coisa de lapidar os textos já produzidos e, ao mesmo tempo, aquela dúvida. Eu lanço todos os meus poemas ou lanço só uma parte? Como é que eu faço? Decidi por lançar aqui nesta obra apenas os meus poemas de forma livre. Eu também escrevo sonetos, escrevo raicais, inclusive aqui nas nuances do meu tem uma parte toda dedicada aos raicais. Mas na cartografia do ser estão apenas os poemas de forma livre. São 32 poemas, divididos em duas partes. O livro se intitula Cartografia do Ser e este também é o título da primeira parte do livro, que reúne poemas que têm mais a ver com essa questão da busca que o título sugere. Cartografia, que é a área, a ciência, né? Que estuda os mapas, etc. E isso já diz muito também sobre mim. Eu, desde que tenho memória da minha vida, eu sou apaixonado por mapas, né? Desde criança, sempre estava ali com o mapa na mão, vendo os países, suas capitais, suas fronteiras, etc. Gosto muito disso até hoje. E trouxe um pouco dessa minha ânsia por espaços, por sondagem, sondagem tanto exterior quanto também de sentimentos íntimos, etc. Trouxe isso para a maioria dos poemas dessa primeira parte. Já a segunda parte, intitulada Incidentes da Memória, ela é mais voltada para, bom, o título já é bem sugestivo, para as lembranças, para os vazios existenciais deixados pela ausência de alguém ou mesmo pelo próprio despertar da memória a partir da observação de alguma coisa, né? Então, a partir desses dois grandes enfoques, a cartografia como símbolo da busca existencial e, ao mesmo tempo, a memória como um tema que eu venho procurando muito na minha produção, inclusive nos contos que eu escrevo. Ainda não publiquei nada em termos de contos, mas escrevo também e o tema da memória é cada vez mais presente. Na poesia, isso não é diferente e Cartografia do Ser vai provar isso para quem o lê. É claro que eu falo aqui de temas mais recorrentes, né? Mas o livro tem poemas de cunho mais sentimental, amoroso, que são temas que nunca deixaram de acompanhar a minha produção poética, assim como alguns poemas que surgiram de momentos bem cotidianos, né? Eu cito como exemplo de um texto bem interessante, Elegia para uma Goiabeira, que frequenta aqui a Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, onde eu curso meu doutorado, sabe que ali no Rol das Placas tem uma goiabeira, tem um pátio com uma goiabeira morta, né? Ou seja, só está a carcaça, o caule, os galhos, tudo ressecado, sem folhas, não dá mais fruto, etc. A planta morreu, mas ninguém retirou ela de lá. E recentemente, uma professora, recentemente, há alguns meses atrás, né? Uma professora decidiu enfeitar essa goiabeira, dando nova vida a ela, né? Então ela colocou, pendurou uns vasos de planta, uns ramos, etc. Enfeitou a planta, né? E aí, dependendo do seu gosto, evidentemente, você pode achar muito bonito, você pode achar feio, você pode achar tétrico, seja lá o que for, mas não deixa de ser poético. E numa determinada tarde, estava eu ali próximo, tomando um café, quando passou uma professora nossa, do nosso departamento de letras, mas no caso da área de francês, a professora Joselene, e ela olhou para mim e disse, isso aqui dá um poema, né? Apontando para a goiabeira. Eu pensei, é verdade. Peguei meu caderninho e escrevi. Elegia para uma goiabeira. Insistentemente firme, jazendo no pátio de concreto, espalha-se em um buquê de espantos a goiabeira sem vida. O caule, ainda rijo e roliço, em sua relutância cinzenta, carrega pretéritas incertezas e vaidades de rocha calcária. Sem folhas, sem flores ou frutos, chorando ramagens estranhas, exibe, com brios de pietá, um invasio de pássaro. Então, vejam que é um livro que tem temas variados, né? Abordagem variada, mas como recorrência, motivo gerador geral, eu deixo aí a grande marca dessa busca existencial da qual a palavra cartografia do ser, a expressão cartografia do ser, é uma síntese muito interessante, a meu ver. Volto aqui com um livro totalmente autoral, o livro As Nuances do Mel, meu último de poesia, tinha a capa e as ilustrações feitas por uma ilustradora, né? Que eu pedi para ela fazer e tal, mas eu gosto de fazer minhas capas, eu gosto de fazer tudo, ainda que um designer olhe e diga, olha, mas isso aqui está muito simples e tal, mas eu gosto de fazer. Então, aqui novamente, um livro todo feito por mim, né? A capa, a contracapa, está tudo idealizado por mim, eu já mandei o arquivo, o arquivo da obra todo pronto para a editora, para eles só terem o trabalho de ir atrás do ISBN, né? Registro de ISBN e da elaboração da ficha catalográfica, né? Da folha aqui, da ficha catalográfica. A editora, a editora Meroveu, aqui de Campina Grande, uma editora que vem crescendo muito nos últimos anos, publicando muito, tanto de autores locais como de outros municípios também, inclusive até já de Pernambuco, e fico muito feliz porque é a editora de um amigo, Everton Avelino, é a editora que eu vi nascer e que estou vendo crescer. Contribuo bastante com a editora, revisando livros, inclusive está para sair um muito bom que eu revisei, um romance histórico aqui sobre nossa cidade, e também faço parte do conselho editorial, presido, na verdade, o conselho editorial da editora, e tenho a satisfação de publicar aqui já o segundo livro com a editora Meroveu. O primeiro foi o meu livro de teoria da literatura, chamado A Literatura como um Acontecimento. Este livro, inclusive, que é distribuído gratuitamente aqui na internet, fica sempre o convite para que você baixe. Eu consegui fazer com essa obra uma coisa interessante, que foi fazer um bom material. O livro, ele é bem produzido, fisicamente, ele tem qualidade. Vocês veem que não é papel branco, é um papel amarelado, a capa também, o cartão, é um cartão de gramatura mais pesada, 300 gramas, então fica mais resistente, fica um livro mais seguro, fisicamente, para não ficar se desmanchando com a leitura, como alguns ficam por aí. Mas consegui também fazer barato, ou seja, acessível, quis fazer acessível a alunos, a todo mundo. E o livro está saindo pelo valor de 25 reais. Tanto quem vai comprar presencialmente, o lançamento presencial vai ser uma sessão de autógrafos que será realizada na Universidade Federal de Campina Grande na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, ao mesmo tempo em que eu aproveito a realização de um evento da nossa área de letras, o ENLIG, Encontro Nacional de Literatura Infante, Juvenil e Ensino. terei lá minha sessão de autógrafos do livro. E aqui na internet fiz questão de trazer este vídeo de lançamento porque sei que assim como eu que gosto de adquirir os livros de pessoas que eu acompanho pela internet, sei que muitos de vocês já procuraram inclusive outros livros que estão esgotados e essa é uma oportunidade de você adquirir. Pela internet, quem comprar, eu vou mandar para todo o Brasil, pelos correios, apenas com o acréscimo de R$10 pelo frete. Então R$25 o valor do livro mais R$10 de frete para o envio para todo o Brasil. Creio que ainda assim fica um valor interessante. Hoje em dia é muito difícil você encontrar, mesmo com essa quantidade de páginas, 62 páginas, você encontrar um livro pelo valor de R$35 já com frete. Então eu quis realmente fazer um valor acessível, eu acho que consegui um valor justo dado o gasto que a publicação de um livro sempre requer. Deixo por fim o convite para que você entre em contato e adquira a obra. Será um prazer ser lido por vocês. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Obrigado.